Olá, espaçonauta! Gente, hoje eu trouxe pra vocês aqui uma conversa sobre a China. Queria bater um papo aqui, porque os planos da China, eles são ousados demais, né? Então, eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, sobre os planos que a China tem pra explorar o sistema solar externo, o sistema solar exterior. Olha só, a China já tem feito aí muita coisa aí, muitas missões interessantes aí, e explorando aí o sistema solar interno, o sistema solar interior nos últimos anos, né? A primeira missão interplanetária independente da China, a Tianwen-1, foi lançada pra Marte em 2020, carregou com ela o rover Zhurong, o rover Zhurong. Extremo sucesso, uma missão altamente bem-sucedida, que a gente acompanhou todos os passos aqui, uma missão muito bacana. Eles estão já desenvolvendo a missão Tianwen-2, que vai ser lançada agora no ano de 2025, e a ideia é atingir um asteroide próximo à Terra, e também um cometa aí do cinturão principal. Também, eles estão em desenvolvimento da Tianwen-3, que é um ambicioso projeto de retorno de amostras aí de Marte. Está em fase de planejamento, já fizemos vídeo no canal sobre isso aqui, né? E a China também quer buscar as amostras em Marte, inclusive, antes da ESA, da Agência Espacial Europeia, trazer as amostras lá do Perseveras. Vamos ver se vai rolar. Mas é muito legal. Além disso, todo o esquema aí de exploração lunar da China. A China quer até 2030 pousar na Lua, quer fazer base lunar, então assim... E não é conversinha pra boi dormir, não, galera. A China é quepelando no negócio, viu? Eles são muito espertos, eles têm uma bagagem tecnológica muito grande. E agora, os planos deles aí é explorar o sistema solar externo e pensando aí, a princípio, na Lua de Júpiter, é Calixto, né? Um dos grandes gigantes gelados aí, que será o principal alvo. Essa missão vai ser a Tianwen-4. Eu acostumei muito a falar Tianwen, então a gente acaba incorrendo eu, porque a pronúncia certa é Tianwen, tá? Mas assim, como a gente não é chinesa, a gente é mineirês, né? Dá pra passar. Bom, essa missão aí, ela vai ter como alvo justamente Júpiter, e ela tava considerando aí dois cenários principais. Mas Júpiter, né? O Júpiter-Calisto-Opter, que é um orbitador que vai ficar ali na horta de Calisto, e vai concentrar aí no estudo exatamente dessa Lua. Possivelmente aí, e incluir um módulo de pouso. Olha que bacana! A ideia é fazer o que a Cassini fez aí com Saturno e com Titã. Então, a Lua orbitaria ali, a espaçonave orbitaria ali a Lua Calisto e soltaria uma espaçonave que ia pousar em Calisto. Incrível, né? Porque ia ser a segunda vez que a gente conseguiria um feito desse tipo, pousar em uma Lua de Júpiter. Imagina os ganhos que isso aí, né? Então, tudo indica que o alvo principal dessa espaçonave aí, dessa missão Tiananmen-Pot, seria Calisto. O Zhu Jinbo, que é vice-projetista-chefe aí do orbitador de Marte da Tiananmen-1, e também pesquisador da China Aerospace Science and Technology Corporation, ou CASC, que é a principal empreiteira espacial estatal da China, ele revelou numa apresentação em um workshop, conjunto aí de exploração entre Nações Unidas e China, que a missão chinesa Tiananmen-4, a Júpiter, parece que está focada justamente em Calisto. Fala, parece que a China nunca abre o jogo, né? Então, e isso aí também é apoiado por apresentações de funcionários que a gente tem visto aí da Administração Especial Nacional da China, da CNSA. Bom, o esboço dessa missão aí prevê o lançamento da Tiananmen-4 em setembro de 2029. Essa espaçonave vai usar um sobrevoo a Vênus em 2030, além da assistência gravitacional adicional da Terra, né? O famoso estilingue gravitacional, né? Em 2031 e 2033, para chegar a Júpiter em dezembro de 2035. Então, assim, olha só que interessante. A previsão é que seja lançada, inclusive, talvez antes, da missão Dragonfly da NASA, que vai lá estudar Titã. E a gente pode ter, mais ou menos, na mesma época, duas missões, uma estudando Calisto e outra estudando Titã. Legal demais isso, né? Bom, nesse ponto aí que a gente falou aqui agora há pouco, a espaçonave principal, ela vai entrar na órbita ao redor de Júpiter, no caso, mas também vai ter uma separação de outra sonda que vai para o Urano. E isso aí é bacana demais. Isso aí, nossa senhora, é incrível. Porque aí, essa espaçonave, ela vai fazer um sobrevoo para estudar o Urano, de acordo com o perfil de lançamento que foi apresentado aí. Essa espaçonave, ela vai passar por Urano em março de 2045. Por que que isso é incrível? Olha só. Nós tivemos até hoje só a Voyager 2, que passou perto de Urano, em 1986, a única espaçonave a visitar o Urano. Então, seria incrível mesmo que a Tianwen 4 pudesse estudar e nos trazer aí novas imagens, uma coisa tudo inestimável de Urano. Eu ia adorar ver isso aí. Muito bacana, né? Bom, o plano aí de adicionar esse sobrevoo Urano aí apareceu no Congresso Astronáutico Internacional em Paris no ano de 2022, né? E parece que vai rolar por aí, tá? Bom, voltando a falar aí da exploração de Júpiter, né? A espaçonave principal, ela vai entrar em óculos ao redor de Calixto. E, lembrando aí pra vocês que Calixto é a mais externa das quatro luas galileanas, das quatro luas que foram descobertas por Galileu Galilei, e assim são chamadas galileanas em homenagem a ele, né? E antes de instalar aí em torno de Calixto, ela poderia, né? Embora aí a gente já não estivesse otimizado por aquele cenário específico, fazer o levantamento dos satélites irregulares. Bom, acredita-se que sejam aí... Esses satélites irregulares também são muito curiosos, e a gente acredita que eles sejam planetesimais. Pequenos planetas capturados por Júpiter devido à gravidade, né? São pequenos demais, inclusive, pra ser observado dos telescópios aqui da Terra, tá? Bom, então, o âmbito e o equilíbrio dos objetivos científicos ainda estão sendo discutidos aí. Então, a gente fala aí que Calixto é uma lua mais sem graça e tal, ou até não acha, não. Acho que Calixto é uma lua muito bacana, é... E ela é um alvo intrigante, de fato, por vários motivos, né? A superfície antiga de Calixto preserva a história do sistema solar, do nosso antigo sistema solar, e do antigo sistema de Júpiter também. E é possível que ela tenha um oceano subterrâneo, que esteja escondido aí embaixo da crosta gelada dela. A lua também apresenta a bacia de impacto Valhalla, com um centro brilhante rodeado por fraturas concêntricas. E ao contrário aí de Ganymedes e Europa aí, Calixto fica fora aí da região de intenso campo gravitacional de radiação de Júpiter, o que ia facilitar o estudo da lua aí de longo prazo, comunicação e tal coisa, e funcionamento dos instrumentos. Então, isso é muito bacana, né? Bom, uma outra hipótese, é porque é o que eu estou falando, a China não abre o jogo, nós temos que ficar aqui fazendo exercício mental, né? Outra hipótese aí para o desenvolvimento dos planos dessa missão aí, seria um orbitador, né? Um orbitador que ia ficar na rota aí de um dos gigantes gelado aí. E muita gente acha que isso aí é a ideia mais provável, né? De qualquer forma, em qualquer dos cenários aí, a missão ia ser lançada aí a bordo de um foguete Long March 5, né? E quando ela entrasse em ópera aí, seja como fosse, ela vai fornecer anos de dados, né? Então, uma enorme melhoria aí ao que a gente tem aí, que são os dados que atualmente nós confiamos, que são provenientes justamente do sobrevoo da Voyager, né? E dos estudos realizados aí por telescópios distantes. Além disso aí, em todos os cenários e perfis aí, que pode adotar essa missão Tianan-4 aí, incluem aerostatos, né? Incluem sondas que serão lançadas nas atmosferas planetárias e devolveriam dados sobre estrutura, composição, dinâmica e mais sobre as atmosferas dos gigantes gelados. Então, assim, incrível você ter uma sonda mergulhando em qualquer planeta que seja aí pra frente. Muito bacana, né? Espero que a China tenha sucesso, desenvolva essa missão e que traga muitos dados legais pra gente. Eu falo que a China se tornou um verdadeiro primor na exploração espacial. É um prazer poder viver esse momento e ver isso acontecer, né? O que você acha disso? Conta pra gente aí, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E é o seguinte, pessoal, que tal ajudar o nosso canal a se manter? Difícil fazer esse trabalho aqui, viu, galera? Não é fácil, não. Pois é, existem várias formas e nenhuma delas é tão mirabolante assim, não. A primeira delas é adquirir um curso de astronomia que está, é... cujo link dele está aqui na descrição desse vídeo. Um curso baratinho, vai te ajudar a aprender, entender mais sobre o céu, interagir mais com astronomia. Bacana demais. Muito baratinho, dá uma olhada lá sem compromisso. Outra coisa é adquirir camisas tecnológicas como essa aqui, ó, da ML Oficial Esporte. Camisa com filtro V, é uma camisa fantástica, altamente tecnológica, que nem a NASA tem igual. A gente tem aí, o link está na tela para vocês aí, do nosso site, né, da nossa loja, e também na descrição desse vídeo. A terceira forma, galera, é justamente se tornar membro aqui do canal. Expressionauta de carteirinha, bacana demais, né? A partir de R$ 4,99, você se torna membro e obtém vários benefícios aqui no canal. Legal demais também, né? Então, vem pra cá, vem ser Expressionauta de carteirinha que eu estou te aguardando. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL